Tem duas perguntas que rolam direto aqui no canal, qual que é a duração ideal de um Reel e quantas contas que eu posso seguir ou dar um follow sem o Instagram ir lá me punir achando que eu sou um robô. E o Adam Mosseri respondeu as duas, talvez você não goste da resposta, mas a gente vai falar sobre tudo isso agora. Depois que você assistir o vídeo, deixar o like e se inscrever aqui no canal, também cola lá no meu Instagram que é arrobajosmi. O Adam Mosseri, que é CEO do Instagram, coordena ali todo o planejamento e estratégia da plataforma, abriu sua caixinha de perguntas lá na conta dele, ele faz isso semanalmente e eu pincei essas duas perguntas que mandaram para ele lá e eu digo por que talvez você não goste, porque não tem uma resposta exata, como tudo que se trata de rede social e algoritmo, nunca tem uma resposta exata, mas eu achei legal a gente conversar sobre isso porque o posicionamento dele é bem claro. Então vamos ver primeiro essa questão dos Reels. Coisa mais importante da fala dele, ele fala, não existe uma Silver Bullet, uma bala de prata, ou seja, traduzindo para o nosso português aqui, não tem fórmula mágica. As pessoas sempre querem uma fórmula, você tem que fazer um Reel de 7.3 segundos que você vai estourar na plataforma. Não existe um número certo. Então quando ele diz isso, não existe uma bala de prata, não tem uma fórmula mágica, quer dizer que depende muito do seu conteúdo. Se o seu conteúdo for de 59 segundos de um minuto e ele for excelente, ele vai ser bem entregue. Se você fizer um vídeo de 3 segundos e ele for incrível, ele também vai viralizar. Mas depende muito mais do conteúdo do que do método, do tamanho dele. Só por isso você não vai ter um resultado melhor ou pior na plataforma. Mas do que ele disse é que geralmente os vídeos curtos têm tido uma resposta melhor. Por que talvez eles tenham uma resposta melhor? Porque os vídeos curtos eles entram em loop, né? Então você vai ganhar mais views ali porque eles vão acabar se repetindo, mesmo que você seja o mesmo usuário assistindo, talvez eles se repitam e você ganhe mais views ali. Mas ali tudo isso é outro papo mais pra frente. Agora sobre a questão de você seguir ou dar unfollow em várias contas. Olha o que ele disse. Sacou o que ele disse? Não existe um número específico. Não tem um lance do tipo assim, ah, você pode dar follow em 50 contas e dar unfollow em 100 ali, que aí a plataforma vai achar ok. Não tem o número certo. O que existe ali é uma margem, é uma proporção. O algoritmo vai pegar o seu tipo de comportamento e vai ver, pô, esse cara aqui geralmente segue 10 contas num período de uma semana, hoje ele seguiu 50. Então o algoritmo tem alguns alarmes ali, alguns gatilhos que ele vai ver algum comportamento estranho e aí sim ele vai achar que você talvez seja um robô. Então não tem como te dar um número exato do que você pode fazer. O lance é não fazer muitas coisas repetitivas, não fazer esses tipos de seguir e de dar unfollow ou de sair dando like, fazer essas coisas em lote. Se você fizer muitas ações repetitivas ali, se você mostrar pra plataforma que você tá fazendo alguma coisa ali na pressa, é assim, claro, ela vai encarar você como robô e aí sim você vai ser punido. Então faz na manha, divide. Esse lance de ficar seguindo um monte de conta e dando unfollow numa cacetada só ali só vai prejudicar a saúde da sua conta, acredite. Então qual que é o recado desse vídeo e dessas duas falas do Adam Osseri aqui? Em resumo, não fique tentando encontrar um número certo, uma fórmula mágica na hora de produzir seu conteúdo. Não existe isso. Qualquer charlatão que falar pra você de método, que você tem que postar tantos reels, que você tem que postar esse número de reels com esse tipo de duração, isso é tudo balela. Depende muito mais do conteúdo, depende muito mais das suas atitudes na plataforma do que de uma fórmula mágica que alguém inventou. Pode ter funcionado essa fórmula? Pode ter funcionado pra essa pessoa e pra essa. Não quer dizer que vai funcionar pra todo mundo. Então não fique preso a método, a um número específico de ações, a um número de quantidade de coisas que vai postar. Fique preso ao seu conteúdo, ao que você acredita e ao que você acha que é legal. Principalmente também o feedback dos seus usuários, o que as pessoas têm assistido, curtido e consumido ali. Faça essa troca. Isso daí que vai te dar a resposta sobre o seu conteúdo. Não um método qualquer aí que alguém chutou e pôs num curso na internet. Beleza? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like aqui embaixo, de se inscrever no canal. Se você quiser ver outras dicas de Instagram, redes sociais, fotografia, espero que vão aparecer vários cards na sua tela em três, em dois, em um. E tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho